Música Governo Timor-Leste e a solidariedade da Estado da República Coreia nebe reta um desastre natural Porta-voz Governo Fidelis Manuel Leite Magalhães representa o 8º Governo Constitucional nebe liderar o primeiro-ministro Taur Matandruak e a solidariedade da povo no Estado da República Coreia Também segundo feira kalan, lorongvalo fulan agosto nasão Corea liu-liu iha Corea Sul e tem desastre natural hanecen inundação nebe resulta cidadão balung la convida no balung evacua bafatin seguro tamba cernia helafatin estraga total Por enquanto itala se dá o que é dispensado com o apoio com o desafio na Coreia Sul país que não tem a potência vota sire queibido nome emagbo Por enquanto, se eu tiver informação de uma coisa para a Idené, se eu tiver trabalhador de Idené que é tão afetado, se Idené sofre de vítima de um desastre de Idené, se eu tiver parte, se eu tiver informação de uma coisa para a Idené, se eu tiver informação de uma coisa para a Idené, se eu tiver informação de uma coisa para a Idené. Enquanto a inundação deve acontecer na Idené, a Idené, resulta que a Idené que é um desastre de Idené que tem que evacuar, para que a Idené subterrê de Idené que tenha chevrato a Idené. Muito obrigado a Idené,think. Obrigada.